Aqui em cima do viaduto aqui do BI-101 aqui, em cima do viaduto perto do hospital das clínicas, caminhão cegonha encoxou no carro, o carro virou para o lado de cá, ao contrário ele estava. Olha o bichão aqui, olha para ai, caramba, olha para ai, olha a brincadeira aqui, olha o que foi, essa cegonha encoxou no carro, prejuízo. Prejuízo grande, agora eu vou deixar a cliente aqui que ela vai para a Fortaleza. Esse aqui que é o hospital é, moço? Não, aqui, lado esquerdo, esse quadrado ai.